Olá meninas, a desenha de hoje é de novamente uma escritora feminina e Raquel do Queiroz, primeira dama da Academia Nacional do Letras, que é o 15. O livro ele marca, o livro é um destaque do modernismo porque, primeiro, além de ser uma mulher, oficializado, primeiro oficial que, além de ser uma mulher que escreve, ela era muito nova, a Academia do Queiroz tem apenas 20 anos quando escreveu, e era um tema bem forte, assim, pouco conhecido para a região do sudeste e com a responsabilidade ao assunto. Ela retrata a história de Chico Bento, um boiadeiro que é expulso tecnicamente da região em que ele mora porque não tem como ele trabalhar. A seca, ele retrata, por isso que o 15, porque retrata a seca de 1915, mas sendo escrito 15 anos depois. E Chico Bento, o peão, ele acaba tendo que ir embora da fazenda porque não tem gado para cuidar, não tem gado para ele trabalhar ali, não tem água, não tem pastagem. Para retratar uma coisa muito comum na época, que são os retirantes que saem da sua terra, geralmente do nordeste devido a seca, para ir em busca de novas oportunidades de vidas em outros lugares. Cordulina, que é a escola de Chico Bento, com 4 filhos e a cunhada dele, a irmã de Cordulina, de uns 15 anos, que é, eles se deparam, é muito forte o livro, e eu creio que tem um chocado muito mais na época, devido a não ser conhecido, tão conhecido esse fato. E ele é bem impactante porque ele denuncia mesmo a questão social. Ele quer ir para o Amazonas trabalhar com a estação da borracha, estava forte ainda, só que para isso ele tinha que conseguir um trem. E quando ele vai pegar o trem, o homem que disponibiliza, ele só disponibiliza passagem a tal preço. Então não tinha como, ele disse que não tem mais água, não sei o que, mas porque Chico não tem esse dinheiro todo pra dar pra ele, mas os meninos, a esposa e a cunhada. E aí eles vão andando pelo sertão, adentro, pra chegar na cidade, pra ver se consegue um trem, um custo mais baixo e ter essa vida melhor. Só que aí começam os problemas que afligiam os retirantes, que era comida, água, lugar pra dormir. Eles estão apenas com alguns pedaços de rapadura, carne, farinha e a botija de água. E eles vão andando, vão andando e o primeiro lugar que eles param, tem... a comida tá... e tem um dos lugares que eles param com a comida... O primeiro lugar que eles param, tem um grupo de retirantes perto, também uma carcaça lá de um animal, que já tava cheirando mal os urubus, que já estavam rodeando por cima. E ele dá... a comida pra o... devido a comida com o pessoal lá. E até a esposa dele fica meio receosa do tal, porque tem pouca comida, é muita gente. E mostra esse lado humanitário, que no decorrer do livro ele vai ser perdido. Não que ele não ajude, mas porque ali ele tava podendo dar algo a alguém, ele tava ajudando alguém. Mas tem uma... no decorrer do livro, tanto o mantimento vai acabando, quanto... eles não tem mais força pra ajudar os outros, eles não... vão ter mais tantas pessoas ali por perto, eles não vão ter o que ajudar, com o que ajudar as outras pessoas. E... aí eles vão seguindo pelo sertão, as crianças vão... vão se desgastando, todo aquele processo. E eles chegam numa cidadezinha, e a irmã de Rodolina diz assim, que ela quer ficar lá. A Rodolina vai até uma... tipo uma taberna lá, um restaurante... um bar, tecnicamente. E arranja um trabalho pra irmã. E eles estavam ali sem onde pisar, onde cai morto, com... sem destino. E pelo menos ali ela teria um lugar que ela podia trabalhar, ser cuidada por alguém, mesmo que por estranhos. mas ela podia se manter, tinha dormido, o que comer, o que beber. E a irmã dela fica lá, e eles continuam. Quando eles estão indo, a fome, o cansaço, as crianças, ele vai arrastando as crianças. Elas vão se cansando. E aí um dos filhos, o Josias, ele... eles param no canto. E o Rodolina fica como se estivesse passando mal, e depois eles continuam. Só que o Josias fica ali, ele para. Só que a família continua andando, achando que ele tá seguindo. E ele realmente tá seguindo, mas a passos muito lentes, quase que se rastejando. E ele vê uma comida. A uma certa distância, quando vê um pedaço de mandioca, ele come. Só que na hora que ele morde, como é amargo, a mandioca é crua, com casca e tudo, então ele bota pra fora. E depois, um tempo, ele começa a reclamar com a mãe, dizendo que tá... com dores, com dores, com dores, e ele acaba morrendo. E a mãe ficava chorando, e o pai tem um impacto muito grande nisso, Chico Bento, a morte do menino. E eles enterram o garoto no mesmo dia. Vem uma negra, um estilo pajé que existia. Vai olhar o menino, que quando ele tá passando mal, Chico vai atrás. E a Alice não tinha mais jeito. E o menino morre, eles enterram, fazem uma cruz com dois gravetes em cima do lugar que enterraram. E tem que continuar andando. E a partir daí, isso vai debilitando a mãe. Cordulina, ela chora muito por causa da morte do filho, por causa da situação miserável que eles estão vivendo. Por não ter como alimentar os outros. Como ela tá com o bebê, e tudo é o bebê que suga dela, que o bebê ainda mama e tal. Então, ela vai definir os nossos poucos. E tem uma parte que ele olha, Chico Bento olha pra esposa. E ele sente muito, muito pesar pela situação que ela tá vendo. Ele faz comparação com como ela era quando eles se casaram. Que ela agora tava magras, cadavérica a aparência dela. E com um olhar pesado e penoso, um olhar triste. E isso vai deixando ele mal, porque ele vai se culpando muito por causa disso. E quando... Mesmo eles vivendo essa situação, Chico Bento, ele sempre preza pela... Chico Bento, ele sempre preza pela honestidade dele e ajudar os outros, por enquanto. E eles veem um bode... E quando eles veem... Ele vê o bode... E ele vê que não tem ninguém perto do bode. Então, o bode é sem dono. Ele pode pegar, matar e dar pra família se alimentar, porque senão vão morrer. E quando ele mata, pega a faca e corta o bode. Mata o bode. O dono do bode chega. E ele explica, olhando pra baixo. Que vai ser a primeira situação que vai começar com ele. Essa questão do dominado, ser vivo. E tenta explicar que era pra dar auxílio. Só que o dono, lá, começa a gritar. Chama ele, ladrão. Pega o bode. E ele clama, pede pelo menos um pedacinho que seja de carne. Só pra dar aos filhos. Ele não comeria. Só pros filhos, pra os filhos não morrerem. E o... E o homem dá as vísceras do animal. E o filho pega aquilo ali e sai correndo pra mãe de alegria. E é uma parte que choca muito. Que a criança, ela se sente satisfeita com o que geralmente não se come do animal. Pra contestar essa miséria que existe. E tem uma parte interessante que Raquel escreve no... Na narração. É que... É que ele já estava habituado a andar corpunda. Ele estava habituado a andar envergado. E com a mão pedindo esmola. E tem um momento que ele chega numa cidade. Quando o outro filho desaparece. O filho mais velho. E ele vai como se ele fosse pedir. A esmola. Quando ele percebe isso, ele sai chorando. A pessoa não o vê. Mas ele sai chorando indignado com ele mesmo. Ao ponto que ele chegou. Um homem trabalhador. Um homem que sempre... Sol a sol estava ali. Ele estava naquela situação. Tem que pedir isso. Era humilhante. Isso doía muito nele. E ele chegou na cidade. Pra pegar um... O trem. Só que o filho morre. Desculpa. O filho mais velho desaparece. E quando ele desaparece, ele vai atrás do coronel. Quando ele chega no coronel. É um ex amigo dele. Um amigo dele conhecido. Que era padrinho de Josias. Do que havia morrido. E o coronel manda duas pessoas irem atrás do menino. A esposa dele dá roupas pra cordulina. Dá banho lá. Cuida do bebê e tal. Ele compra as passagens. Mas o menino não aparece e eles... O menino foi levado num bar. Apareceu num bar. Levaram ele. E eles tem que ir embora. Quando eles chegam na cidade. Lá eles encontram... Uma... Conhecida. Da terra onde eles moravam. Que vai levar eles pra um casebre. Um tipo de estábulo. Mas é o único lugar que eles podem ter. Cuida deles. Dá um alimento. O Chico vai trabalhar no engenho. Só que tava... Ele tava muito debilitado. Ele tava trabalhando. Mas ele já tava fraco devido a viagem. Então... Não tava rendendo. E eles continuam ali tentando... Sobreviver. Ele... O autocomentário... O pensamento dele é levar comida... Sustento pra esposa e pros filhos. Ele... E por causa disso. De não sobrando direito comida pra ele. Ele continua definhando. E começa a aparecer com a esposa. O cadavê. Só que aí aparece Conceição. Conceição aparece já... Desde o início do livro. Um paralelo com a narrativa de Chico Mento nessa viagem. Aparece Conceição e Vicente. Primos. Eles são primos. E eles gostam... Se apaixonam pelo outro. Só que Conceição... Ela é uma mulher à frente do tempo dela. O livro destaca até que ela é uma personagem feminista. E Vicente é aquele cara... Da fazenda. Bruto. Ignorante. Assim... Ajuda os outros e tal. Mas... Ele é muito... O tratamento dele é péssimo. Do mato. Um homem do mato. Só que... Bem... Bem ignorante na forma de tratar. E é o que não permite que os dois fiquem... Fiquem juntos. É... Ela tá na casa da... Da avó e tal. Eles sempre faziam ali companhia. Ela ia com ele e tal. Mas ela acaba indo embora. Desistindo. Porque... Sai-se uma história que ele estava... De galantez pra uma... Menina da cidade. Uma menina que tem uma fama. E ela acaba indo embora. E ela vai... Justamente volta. Pra morar com a mãe. Na cidade. Que Chico Beto e... Cordulina chegam depois do... Pegar o trem. Migrar e tal. Fiquem tomando engenho. E... Ela... E Vicente são os padrinhos... De Juquinha. O bebezinho de Cordulina e Chico Beto. E depois de muita conversa. Ela fica com o bebê. Ela faz a cabeça de Cordulina. Fica com o bebê. Vai criar ele. Pra ver se ele sobrevive. Ele tava muito mal. Pra comer. Pra ele comer. Era até complicado. Ela não conseguia deglutir e tudo. Devido a essa questão. A mãe reclama e tal. Mas aí ela começa a cuidar. Do bebê. E o bebê cresce. O bebê ficou forte. E o livro. Acaba com Cordulina e... 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 E Chico Beto. Eles não vão mais pra Amazonas. Como eles já estavam dando essa questão da borracha aí. Não tava rendendo tanto mais. E o livro acaba eles indo pra São Paulo. Entrando no barco. Com os filhos que restaram. É... É... Cordulina com um pesar muito grande. Chico pensando no futuro. Um pouco mais alegre. Mas Cordulina chorando. E os amigos ali. Os conhecidos dando... Dando adeus. A avó de Conceição vai visitá-la. E quando vai voltando. Ela encontra a irmã de Cordulina. Que é a filhada dela. E quando vem a menina. Ia roubar-lhe. Sem ver que era ela. E ela acaba mendigando. Pedindo dinheiro. A senhora. Ela com pena da... A menina está grávida. Porque na questão que ela... Ficou trabalhando num bar. Ela era... Muito galanteada. E começou... A também... É... Paquerar demais. Os homens acabam sendo levados pra uma vida de prostituição. Por homens mais velhos. E estava grávida agora. Mendigando. Sem ter onde viver. A... A... A madrinha pede pra que ela volte com ela pra cidade. Mas ela diz que não tem como mais. Que a vida dela não é mais aquela. Que não tem como viver. Que vai trazer trabalho. E infelizmente acaba indo embora. E elas nunca mais se veem. E no final... É... Conceição. O Vicente. Eles... São padrinhos. Do... Do Quinha. Que é o bebê. Mas não... Não se casam em nada. Acabam... Pra cada... Virado pra cada... Canto. Ele se casa ou não. E o livro acaba... O menino... Pedindo a benção... A... A... A Vicente. Tem que pagando dinheiro com... Conceição... Pra comprar... Besteira. Comprar... Balas. Essas coisas. E aí... O livro vai destacar... Essas duas questões. Com... 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 Essa... Essa... Essa não... Mistura de mundos. Conceição... Além dela ter essa visão... Seja feminista... De... De lutar pelas coisas... Ela também é professora. Então é mais... Ela já tem esse ar de... De... Diferente. E vai mostrar... Essa questão... Da... 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 Desses mundos diferentes... Que eles nunca vão se juntar. A ignorância... Com... Com... Conhecimento... A educação... Com a falta de educação. Tanto... Assim... A acadêmica... Quanto... A moral mesmo. A... Você ser gentil. Você ser... Comido. É uma questão... De... De escolhas. É tanto que... Vincente... Ele era a filha... De um... Coronel. A família toda... Bem educada. O irmão era advogado. E ele escolheu ser assim. Então... Não tem como haver mistura. Se houver mistura... Vão haver muitos conflitos. Que nunca vão levar a nada. E... É... A questão... No... Da saga dos retirantes. Mesmo de... Do papel social... De relatar... A história... Na época. O que aconteceu com as pessoas. O que aconteceu com as pessoas... Na década de 1915. E essa... Miséria... Que vivia. A exploração também. Ele não era... Na fazenda... Ele ainda tinha mais liberdade. Mas no engenho... É... Chico mesmo... Foi muito explorado. É... E... E... Essa falta de humanidade mesmo. E... Ele tá ali... Tem... Um... Um paralelo... Com... Vida Seca... De Graciliano Ramos. Que também é sobre... Essa... Temática. Que... O... O... O personagem principal... Ele diz que ele não é nem mais homem. Nem animal. Ele não... Ele é indefinido. Ele não sabe o que ele é. Porque nem um animal. Nem um... 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 Sofre tanto como ele tava sofrendo. Então... E consegue sobreviver a isso. Ele... Tá ali... Era pra tá morto. Mas ele continua vivendo. E essa questão mesmo. Que... 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 Essa miséria. Faz com as pessoas. Mas no final das... E no final das coisas. Não quer dizer que vai ter um bom... Bom... Resultado. Se a pessoa persistir. Talvez. Ela continue vivendo. Mas não uma... Uma condição boa. Ou como ela queria. Pois... É... Que o Bento. E a Cordulina. Eles continuam vivendo. Tem uma... Não explica. Não diz se eles tem uma visão melhor. Se eles... Vão... Viver num lugar melhor. Se eles vão ter uma visão de vida boa. Mas eles... Estão ali buscando. Eles vão pra um lugar. Pra onde sou. E ao contrário de Conceição. E... E Vicente. Que... Estão vivendo a vida como eles queriam. Mas eles não vão ter tudo. O que? O exemplo é... Eles ficarem juntos. Que não... Nunca daria assim. Um forte né. Tanto do modernismo. Quanto do realismo. Que... Que é o tema. Que Raquel Queiroz engloba. Que essa questão da... Do homem como animal. Do sofrimento. Da morte. Da... Da doença. Da miséria. Que vai labudar o caráter. E a questão. Do ser humano. Por exemplo. O Chico Mãe continua honesto. Mas ele chegou ao extremo. Uma lei. De ter que... Matar um animal. E tudo mais. O filho. Na hora da fome. Comer um... Um mandioca. Pelo menos sendo uma criança. Não é? Mas o que é que impedir. De um adulto também fazer isso. No momento de desespero. De... O... O físico dele não tá totalmente equilibrado. Pela... Pela falta de água. De comida. De... De... Luz solar mesmo. Que era a insolação. As crianças passavam mal. Então. Foi. Chocou muito. Por essa questão. De... Denunciar os fatos. E hoje. Qual... A capacidade. Que nós temos. De... De despertar. De ver isso. Porque a época do modernismo. Foi uma época de... De... De querer mudar a visão. Do... Do... Do Brasil. Mostrar os problemas sociais. De valorizar o que se tinha de bom. Mas... Como é que nós estamos fazendo isso. Hoje. Será que... É... Realmente. Nós estamos tendo uma visão crítica. Será que nós estamos realmente podendo ver... A realidade. Então. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.